O que é o Carnaval da Bahia? O Carnaval da Bahia? O Carnaval da Bahia? O Carnaval da Bahia? A CIDADE NO BRASIL 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 Chacoalheiro, chacoalheiro, é um abraço comigo, ó. Samba, ei. Samba, ei. Samba, chacoalho. É energia, como que bate energia? O cânio é um samba, ele é esposa. Samba, ei, é de esposa. O que importa que eles fazem? Isso é um livro. Samba, ei. Samba, ei. Samba, ei. Samba, ei. Samba, ei, tá. Samba, ei. Samba, ei. Samba, ei. Samba, ei. Samba, chacoalho, chacoalho. Samba, ei. Samba, pega ar. Pai, pega ar. Que me merece. Eu não... Música